Episódio novo do Cabin! O Cabin essa de privada! E mano, se prepara porque hoje... Hoje não tem nada diferente, é só um episódio novo. Não sei por que eu comecei a falar isso, como se fosse ter algo diferente. Tem nada diferente, é um episódio novo e a gente vai assistir. É isso, vamos ver o que vai acontecer agora. Tá com aquele gostinho de nova temporada, né? Eu tô com aquele gostinho, pelo menos, de nova temporada, porque aquele último episódio, aqueles acontecimentos, pareceu muito fim de temporada. Agora parece que um novo capítulo se inicia. Vamos ver qual que é a doideira. Agora não tem mais cientista, não tem mais nada, vamos ver. Você tem que ter um, dois, três e play. Ah, ele tá assistindo. Olha lá a hora que cai o sinal, meu Deus. Nossa! Tá de dia, tá de dia. Ah! Que isso, que isso? Que... Coitado do maluco, caiu em cima dele. Matou ele de bobeira, irmão. Olha o maluco insano dançando. Meu Deus, calma! É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, meu cérebro não capita tudo. Calma, calma, calma. A gente já vai voltar pra entender tudo com calma, calma. Oxe, mano. Que que tem uma calculadora no meio da rocha? Que que é esse container? Que isso? Eles tão levando pra longe algum bagulhão. Que que é esse container? Será que tem alguém lá dentro? Olha quem apareceu! Ah! Quanto tempo, Dimenzy! Quanto tempo, vai! Nossa, meu Deus! Que caos! Que caos, maluco! Meu Deus! Esse cara não morre, mano! Coitado desse câmera já foi atingido mil vezes e tá vivo ainda. Ah, olha o homem aí, o novo vilão do momento. É o cara do momento. Só se fala nele agora, esse babaca aí do mal. É o Asso Tólite, meu parceiro. Ah! Esse episódio rápido e completo até. Já que bastante gente pediu pra eu reagir às teorias do Crandius TV, vamos reagir de novo. Eu já reagi recentemente. Agora vamos ver novamente o que o Crandius TV, Crandius TV, e não sei como se lê isso, tem a dizer sobre este episódio, já que ele é bom de teoria. Vamos ouvir as teorias dele, pra eu ir elaborando minha teoria em cima das teorias dele. Entendeu? Então vamos lá, vamos ouvir o que a gente... Fala aí pra nós. O episódio 71 se passa junto com o episódio anterior, pois o nosso cinegrafista está observando ainda aí o cameraman desentupidor. Que brisa, né? Pensar que tá acontecendo ao mesmo tempo as coisas. Ao mesmo tempo que tá acontecendo esse caos aqui desse episódio, nesse mesmo momento tá acontecendo lá a luta contra o cientista, mano. Contra o cientista ainda menor. A transmissão é interrompida por conta da presença do agente secreto. E agora podemos ter certeza que sim. O agente secreto não quer ser descoberto pela aliança. Vemos então que o sinal é cortado. Então sabemos aí como é a visão aí dos cameramans quando estão observando aí o cinegrafista, que no caso, naquela hora, era o cameraman desentupidor. E o sinal simplesmente cai. E na visão desse outro cinegrafista, estamos para o lado de fora. E está tendo uma grande batalha. E agora, enfim, descobrimos como a pequena TV do Titã TV Man foi quebrada. Ela foi atingida por um grande míssil. E é possível que nesse local seria a saída de emergência do Skip Cientista. Porém, nada confirmado, pois se olharmos o episódio anterior, parece ser diferente. O Titã TV Man então pega a sua pequena TV e a conecta. E ele fala algo. Que significa você está tão ferrado. Surge então dessa montanha dois grandes lança-mísseis que são disparados contra os Titãs. O Titã Cameraman e o Titã Speaker Man tentam reagir. Mas quem tem mais sucesso é o Titã TV Man. Fazendo uma espécie de onda sônica, onde consegue neutralizar os... Isso aqui eu acho fácil, tá? Ele neutraliza dele. Ele neutraliza de cair nele, mas cai no coitado do câmera que a gente está tendo a visão dele. Esse aqui, isso ferrou, meu parceiro. Não fez nada, irmão. Foi a morte mais besta da história do Skipitólite, irmão. Nossa, é lá. Um desses mísseis aí cai sobre o nosso cinegrafista, onde mudamos novamente de cinegrafista, que consegue ver ao fundo as explosões. Estamos então em outro... Ele está pique do outro lado daquilo lá que está agora. Que loucura, mano. É muita coisa, muita gente ao mesmo tempo nessa batalha louca. ...o local que foi dominado aí pela resistência. Temos aí reforços chegando e alguns cameramen atualizados, como o do spoiler. Temos então uma cena engraçada, onde tem um speaker-man dançando de uma forma diferente. Acredito que isso seja uma referência a um canal que fez alguns memes da série, chamado WTF Boom. Bom, se vocês analisarem aí, essa sigla significa um palavrão. Onde vemos então uma animação muito engraçada, parecida. Parece mesmo a dancinha. Só que a do WTF Boom original, ele está pulando, né? Esse aqui não sai do chão. Acredito que esse local era a espécie de um aeroporto. Vemos aí um avião dividido em duas partes. Vemos alguns cameramans engenheiros consertando um agente, um grande cameraman lança-míssel e dois cameramans conversando aí com um desses modelos novos. Logo após então vemos um câmera-helicóptero de combate ser abatido e também o agente do spoiler. Onde tinha uma pequena fechadura aí numérica sobre a pedra, que isso também apareceu no spoiler, mas eu esqueci de mencionar. Eu cheguei a ver esses spoilers, gente. Eu não gravei vídeo, mas eu vi. Teve os spoilers mesmo, que saíam umas imagens. Inclusive, se vocês quiserem que nos próximos episódios, quando tiver spoiler, eu grave pra vocês falando sobre, vocês avisam aí. Porque eu tô acompanhando bastante o povo pós-spoiler. Tipo, teve spoiler nesse soldadinho com essa hormona aqui antes de lançar. Então, aponta para baixo, afirmando que seria aí uma porta secreta ou uma saída de emergência. De repente, começa a tremer o chão e então uma grande porta se abre. Os agentes então se preparam e sai desse local um grande esquibe de duplo, carregando um container. O que será que tem nesse bagulhão, mano, esse container? E se voltarmos aí para o episódio 69 completo, onde aparece uma cena secreta, vemos no tablet do cameraman de camisa vermelha, esse container. Onde aí o G-Man estava dando aquelas instruções. Então agora saberemos aí que o G-Man já sabia de todo esse ataque. E estava se preparando para bater retirada. Bom, eu acredito que nesse container pode estar todas as experiências aí até agora sobre os skids. Ah, eu achei que tinha um monte de gente aí dentro. Achei que era um soldadão. Os agentes ficam apreensivos se iria sair mais algo ou alguém. Então surge o G-Man com uma cara de muito irritado. E ele ataca todos os agentes da aliança. Nosso cinegrafista ainda resiste e consegue transmitir ainda. Não, esse cinegrafista aí que a gente está vendo a visão dele, esse aí foi forte, irmão. Ele sobreviveu até o fim. E levou porrada e apanhou. Irmão, deu dó. Deu dó. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. No fundo, o DJ Thorit, que provavelmente tenha sido arremessado pelo Astro Thorit na parte 1 do episódio 70. Pois, se orarmos atentamente, é isso que acontece. Temos também o... Cadê ele? O clipe de mutante, lá do episódio 60. Pera aí, ele falou que apareceu esse DJ? Cadê o DJ? Não viu aí? Esse clipe tem a se transmitir ainda. Ah, é só um pedacinho dele, é mesmo. Porque o Astro Thorit arremessou, né? Ficou tudo despedaçado. Temos ao fundo o... Caramba, verdade. Olha lá, ó. Ele arranca lá, fica só a privadinha. Caramba, que observação, Cranjus TV. Que observação. O skibit mutante, lá do episódio 66. Eu lembro que eu falei que esse skibit parecia ter algo de diferente, algo de especial. E vemos que quando ele passa pelo G-Man, o G-Man faz um sinal para ele. Ah, dá levantadinha na sobrancelhota aqui. Popa. Podemos também ver mais ao fundo que eles estavam carregando mais coisas. E isso também aparece naquela cena do tablet. O G-Man, então, atira novamente em nosso cinegrafista. E então, vai embora. Mas o nosso valente cinegrafista ainda resiste. E consegue capturar algo muito misterioso. Um Astro Thorit, que também é o mesmo do episódio 70. Agora, a minha dúvida é, será que ele está junto com o G-Man? Ou está o caçando? Uma coisa que eu percebi depois, vemos que tem um skibit de Thorit com as garras parecidas aí com a do Astro Thorit. E também, se repararmos, na saída do G-Man, foi muito rápida. Diferente nos episódios anteriores, que ele foge. Bom, deixe aí nos comentários as suas teorias. O Astro Thorit está com o G-Man ou está tentando capturá-lo. Caramba, é verdade. Não é um negócio que eu tinha padrão pra pensar. Será que eles estão juntos? Será que eles estão jogando no mesmo time? O Astro Thorit e o G-Man? É verdade. Nossa, é um bagulho realmente a se pensar. Enfim, gente. Fiquei triste que esse episódio foi tão rápido. Eles deixaram a gente mal acostumado. Ainda mais porque o episódio anterior teve a parte 3, pelo menos, teve 6 minutos. Então, deixaram a gente mal acostumado. Então, ele taca o negócio de 6 minutos. Aí, do nada, voltaram a tacar o negócio de 2 minutos. Aí, eu fico triste, uai. Aí, eu fico triste. Cadê? Você está deixando a gente mal acostumado. E agora, você deixa a gente na mão. 2 minutos não é mais nada. Agora, parece que eu assisti um short hoje. Parece que eu assisti um short horizontal. Enfim, de qualquer forma, foi um negócio bem da hora. Finalmente, a gente envolveu um cenário diferente. Fazia tempo que a gente só via meio que aquela brisa de noite e aquela base do Skib. A gente estava uma coisa já repetitiva. Eu vou deixar aí na descrição, né, os vídeos que eu reagi, o original e o do Crandius TV. Tomara que eu não esqueça, mas se eu esquecer, você me lembra aí de colocar na descrição. Obrigado pelo seu vídeo, Crandius TV. Você é muito bom em teorias, cara. E obrigado da Fukibon. Eu espero o episódio 72 logo, irmão. E finalmente também não teve parte 1, parte 2, né? O próximo episódio já é 72. Esse foi 71 e o próximo é 72. Gente, o mundo está diferente, gente. São novos tempos. Enfim, se inscreve aqui para virar um mamutinho e tchau!